Ao iniciar, quero dizer que eu tinha falado desde a semana passada, em todas as rádios do entorno, televisões, para que as pessoas, por favor, evitem o deslocamento a Brasília. Brasília foi a cidade mais comprometida nos últimos dias. É uma cidade que tem o maior pico de crescimento e contaminação do coronavírus. Pela quantidade de pessoas que vieram do exterior, que estavam de férias e que vivem em Brasília, ou se não, por ter um aeroporto internacional pelas pessoas que lá chegam. Então, nós tivemos um crescimento muito rápido da contaminação em Brasília. O que eu tenho pedido a todos é que, por favor, se você for da área da segurança pública, área da saúde, área de higienização desses ambientes hospitalares, por favor, vocês se organizem e vão ao seu serviço. Quem não for, pare de estar passeando em Brasília e de ida e volta. Agora, por que é que eu volto na quarentena de 15 dias? Eu sou entender 15 dias, que agora de repente virou uma paranoia total. Ah, porque agora, sabe como é que é, todo mundo vai quebrar, vai ser um desemprego total. Gente, em todo lugar que passou o coronavírus, teve o desemprego, teve óbitos e teve empresas quebradas. O que nós estamos fazendo em Goiás é minimizar isso. Nós saímos na frente. Com 15 dias, nós vamos avaliar o que é que nós podemos liberar. Se nós vamos poder liberar. Olha, nós vamos poder liberar, então, aulas para os alunos a partir de 14 anos de idade. Professores que têm até 50 anos de idade. Atividade de mineração. Atividade de construção de rodovias ou obras de iniciativa privada em regiões mais distantes das cidades. Como é que nós vamos mapear isso? Gradualmente, nós vamos fazer. Agora, nós vamos fazer. A curva cresceu muito naquela região, nós voltamos de novo na quarentena.